Os armários e as prateleiras onde se encontravam os acervos físicos do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Poder Judiciário da Bahia estão se esvaziando paulatinamente por intermédio da digitalização que vai atingir a totalidade dos processos até maio deste ano. Uma ação em parceria com o setor de digitalização e que vem sendo acompanhada por todos os servidores do Núcleo de Precatórios, coordenado por Larissa Nou, a fim de agilizar os pagamentos durante o ano de 2022. O trabalho interno permanece com a suma de esforços, apesar da suspensão por 15 dias do atendimento presencial. Em agosto do ano passado, os precatórios que antes tramitavam de forma física passaram a ser digitais. Isso representou um avanço significativo para a virtualização do Poder Judiciário da Bahia. Houve também, no mesmo período, a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mediante o ato conjunto número 15, cujo teor determinou a partir do dia 10 de agosto de 2020 que os procedimentos administrativos para o pagamento de precatórios no âmbito do PJBA tramitassem de forma eletrônica por meio do sistema PJE segundo grau. Atualmente, são 12.032 precatórios no SAGE e 3.782 no PJE, totalizando 15.814 processos. Para o juiz assessor do Núcleo de Precatórios, Dr. Sadraque Oliveira Rios, o investimento em tecnologia, retratado pelo presidente do Poder Judiciário do Estado da Bahia, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, tem o objetivo de dar celeridade à tramitação de processos e de otimizar a produtividade. Seguindo uma das diretrizes estabelecidas pelo presidente, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, de alcançar um padrão tecnológico mais elevado no Judiciário Baiano durante sua gestão, nós estamos dando início à digitalização dos processos de precatórios. Com isto, nós pretendemos levar todos os processos para o PJE. Esta novidade fará com que o processo tenha mais visibilidade às partes, celeridade no cumprimento, programação para que determinados atos processuais sejam praticados de forma automática e isto, com certeza, trará maior celeridade no pagamento. Então, nós estamos estabelecendo um cronograma de digitalização que tem previsão de término em maio e, com isto, nós daremos ampla transparência e publicidade às partes envolvidas, a fim de que possam também consultar os autos já digitalizados, verificar qualquer necessidade de correção e, com isto, daremos seguimento aos processos e os respectivos pagamentos. Então, este é o nosso objetivo em sintonia com a prioridade estabelecida pelo nosso presidente.